Na noite da última segunda-feira, 22 de agosto de 2022, foi realizada a 23ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes passos foram As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Plenário Municipal. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.